Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer a leitura do próximo capítulo da Grande Depressão Americana do Murray Rothbard. A gente vai falar do New Deal. Então eu vou começar a leitura sem mais delongas, vou ser mais direto e no final, como sempre, eu faço os comentários. 1932. O New Deal de Hoover. O presidente Hoover chegou à sessão legislativa de 1932 numa atmosfera de crise, pronto para medidas drásticas. Em sua mensagem anual ao Congresso, em 8 de dezembro de 1931, Hoover começou repassando suas próprias realizações dos dois anos anteriores. Muitos empreendimentos foram organizados e progrediram no último ano para enfrentar as novas emergências, em constante mudança com que nos deparamos o tempo inteiro. Amortecer a violência da liquidação na indústria e no comércio e, deste modo, dar tempo para o reajuste ordeiro dos custos, dos estoques e dos créditos sem pânico e sem a disseminação de falências. Medidas como as obras públicas federais, estaduais e municipais, o compartilhamento do trabalho, a manutenção dos salários, uma ampla maioria manteve os salários altos, como antes. As restrições à imigração e a National Credit Corporation, disse Hoover, serviram a esses propósitos e incentivaram a recuperação. Agora Hoover queria ações mais drásticas e apresentou o seguinte programa. Primeiro, o estabelecimento da Reconstruction Finance Corporation, que usaria fundos do tesouro para emprestar aos bancos, as indústrias, as agências de crédito agrícola e aos governos municipais. Segundo, a ampliação das exigências de qualificação para fazer descontos no FED. Terceiro, a criação de um sistema de descontos, por meio de um banco habitacional de empréstimos, que reavivasse as medidas em prol da construção e do emprego que tiveram o caloroso apoio da Conferência Nacional de Moradia, convocada recentemente por Hoover para esse propósito. Quarto, expandir a ajuda governamental aos Federal Land Banks. Quinto, criar uma administração das obras públicas para coordenar e expandir as obras públicas federais. Sexto, legalizar o decreto de Hoover que restringia a imigração. Sétimo, fazer alguma coisa para enfraquecer a competição destrutiva, isto é, a competição, no uso de recursos naturais. Oitavo, conceder 300 milhões de dólares em empréstimos aos Estados para assistência. Nono, reformar as leis de falência, isto é, enfraquecer a proteção ao credor. Hoover também demonstrava estar ansioso para proteger as ferrovias da competição desregulamentada e para estimular as ferrovias falidas. Além disso, ele ainda pediu programas de compartilhamento de trabalho para poupar milhões de pessoas do desemprego. O aumento dos impostos Com um déficit de 2 bilhões de dólares durante o ano do calendário de 1932, Hoover percebeu que tinha de fazer algo no ano seguinte para combatê-lo. O gasto deficitário é certamente um mal, mas um orçamento equilibrado não é necessariamente um bem, particularmente quando o equilíbrio é obtido pelo aumento das receitas e dos gastos. Se queria equilibrar o orçamento, Hoover tinha duas opções, reduzir os gastos e assim aliviar a economia da parte do ônus cada vez mais pesado do governo, ou aumentar esse ônus ainda mais, elevando os impostos. Foi a segunda opção que ele escolheu. Em seu canto de cisne como secretário do Tesouro, Andrew Mellon defendeu, em dezembro de 1931, aumentos drásticos nos impostos, inclusive no imposto de renda da pessoa física, no imposto sobre os espólios, no imposto sobre as vendas e nas taxas postais. Obedecendo as diretrizes apresentadas por Mellon e por Hoover, o Congresso aprovou, no Revenue Act, Lei das Receitas, de 1932, um dos maiores aumentos de impostos já mais promulgados em tempos de paz nos Estados Unidos. A gama de aumentos de impostos era imensa. Diversos impostos sobre o consumo de tempos de guerra retornaram. A venda de gasolina passou a ser tributada. E também as de pneus, de automóveis, de energia elétrica, de malte, de artigos de banho, de peles, de joias e de outros artigos. Foram aumentados os impostos sobre a admissão e a transferência de ações. Foram criados novos impostos sobre cheques bancários, sobre mensagens telefônicas, telegráficas e radiofônicas. E o imposto de renda da pessoa física aumentou drasticamente da seguinte maneira. A alíquota normal aumentou de uma faixa de 1,5% a 5,5% para 4,5% a 8%. Gente, era 1,5% o imposto de renda da pessoa física. Aumentou de 1,5% a 5% para 4% a 8%. As deduções pessoais foram bastante reduzidas e a restituição de 25% foi eliminada. E as sobretaxas subiram enormemente, de um máximo de 25% para 63% sobre as rendas mais altas. Além disso, o imposto de renda das empresas aumentou de 12% para 13,4%. E uma isenção para pequenas empresas foi eliminada. O imposto sobre o espólio dobrou e o piso de isenção caiu pela metade. O imposto sobre doações, que havia sido eliminado, voltou, sendo graduado até 33,33%. Hoover também fez o que pôde para impor ao público o imposto de venda sobre os manufaturados. Mas a oposição dos manufatureiros conseguiu impedi-lo. Podemos acrescentar aqui que, para Hoover, o grande aumento no imposto sobre o espólio era moral por si, além de ter sua suposta utilidade enquanto medida fiscal. O imposto sobre o espólio, disse ele, é um dos mais desejáveis econômica e socialmente, ou talvez o mais necessário de todos os impostos. Ele falava sombriamente dos males do poder econômico adquirido por herança, dos austuciosos advogados e dos censuráveis playboys. Não havia qualquer sinal de que ele entendia que o imposto sobre a riqueza herdada é um imposto sobre a propriedade dos capazes, ou dos descendentes dos capazes, que precisam manter essa capacidade para preservar suas fortunas. Não havia um mais mínimo entendimento do que um puro imposto sobre o capital, como o imposto sobre o espólio. Era o pior imposto possível para os fins de encerrar a depressão. A elevação das taxas postais trouxe um ônus ainda maior ao público, e ajudou a inchar as receitas de um monopólio governamental compulsório. Os selos para cartas simples subiram de 2 centavos de dólar para 3 centavos de dólar. Apesar de a própria contabilidade do correio mostrar um grande lucro sobre o correio de primeira classe. A postagem sobre o correio de segunda classe dos editores subiu cerca de um terço, e as taxas sobre pequenos pacotes subiram 25%, ainda que as taxas sobre grandes pacotes tenham diminuído um pouco. Uma das mais persuasivas críticas do programa impressionantemente equivocado de Hoover foi feita pela Câmara do Comércio de St. Louis. Preocupada com o clamor incessante por impostos mais elevados, a Câmara declarou Quando os governos buscam manter os níveis altos de impostos que conseguiram nos bons tempos durante essa época de renda gravemente prejudicada, o surgimento do espectro de impostos mais elevados constitui um dos principais freios da recuperação econômica. Os pagadores de impostos, como insistia a Câmara, deveriam obter uma redução tanto dos impostos quanto dos gastos do governo. E o Atlanta Constitution chamou a lei tributária de 1932 de A mais maligna lei tributária, jamais imposta a este país em tempos de paz. E essa vai ser a leitura de hoje. O que é que... Olha... É horrível, né? É horrível. É um keynesianismo, é um proto-keynesianismo do mais horrível possível. Do mais danoso possível. Ele não é horrível por si só porque eu acho ele feio. Ele é ruim, ele é prejudicial. Ele é... Eu não tô nem entrando no ponto de vista moral. Eu tô falando do ponto de vista utilitário. Ele vai piorar a recessão e não melhorar. Por quê? Por quê, Matias? Por que aumentar imposto? Piora uma recessão econômica. Por quê? E isso aconteceu aqui no Brasil também. Esse debate aconteceu no Brasil também. Apesar de quem tava dizendo isso, alegando isso, era a... Era o grupo econômico monetarista. Escola de Chicago. E não os keynesianos. Os keynesianos adoram aumentar imposto sempre que dá. Porque eles fazem um... Um benefício social. Um benefício social. O que é um benefício social? Eu não sei. Eu não sei. É o seguinte. Vai, vai. Vamos tentar explicar. O benefício social defendido pelos keynesianos é o seguinte. Você tá gerando dinheiro de rico e dando pra pobre. Você tá ajudando os pobres. Beleza. Qual que é o problema de você fazer isso? O problema de você fazer isso é que... O pobre, o cara que é pobre, o cara que tá numa condição social mais perigosa, mais sensível, mais... Crítica. Essa pessoa... Eu só tô falando num contexto geral. Não estou falando só dos Estados Unidos, nem só do Brasil, nem só de nada. Tô falando no geral. Quando você... E assim... Eu vou... Quando eu falar disso, eu vou citar a bastiar pra sempre. O que se vê e o que não se vê. Quando você aumenta o imposto... De um cara que é rico. Para repassar esse imposto para uma pessoa que é pobre. Você está diminuindo o incentivo pra uma pessoa produzir. Seja ela rica ou não. Ah, então a gente vai fazer imposto progressivo. Eu vou chegar lá. Calma. Você tá diminuindo o incentivo de uma pessoa rica. A acumular, manter e produzir riqueza. E tá aumentando o incentivo pra você não produzir riqueza. Pra você não empreender. Pra você não construir patrimônio. É isso que você tá fazendo. Porque se eu vou trabalhar, juntar um milhão de reais em patrimônio e não vou conseguir usar isso, o meu retorno tá sendo menor. O custo, o benefício que eu tô tendo pelo meu trabalho tá sendo menor. Então, vai valer mais a pena fazer outras coisas com o meu tempo. Eu vou começar a trabalhar menos. Por que eu vou trabalhar 12 horas por dia? 6 dias por semana? Se eu vou receber menos do que tudo isso? Então, já que é assim, eu vou começar a trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta. E vou sair no horário e foda-se meu chefe. Porque, ah, se eu ficar desempregado o governo me ajuda, né? Então, tá tudo bem. E o cara que é dono de empresa, ele vai falar, bom, eu tô ferrado, né? Porque se todo lucro que eu vou ter, eu vou ter que pagar de imposto, então eu não vou abrir a outra empresa que eu poderia abrir para fazer uma outra atividade. O banco não vai emprestar dinheiro para você abrir uma pequena empresa, para você fazer uma startup, você vai ter que fazer uma startup muito foda para superar todos esses pesos. E quem é que é prejudicado com isso? Todo mundo. Por que todo mundo? Porque o cara que tá querendo abrir a empresa, não vai abrir a empresa. Ele tá sendo prejudicado. Ele gostaria de abrir a empresa, mas tem imposto, ele não vai conseguir abrir. Segundo, o trabalhador. O trabalhador, ele ia ter uma empresa a mais para poder trabalhar. Se ele não gostasse do patrão dele, do chefe dele, da empresa dele, do salário dele, dos benefícios, qualquer coisa. Na empresa antiga, ele não vai ter a empresa nova, essa empresa nova, para poder mudar de emprego, porque ela nunca foi aberta. Terceiro, o consumidor é prejudicado. Por quê? Porque quando você não tem uma empresa aberta, você não tem uma empresa que ia estar concorrendo no mercado para baixar custos, para baixar preços, para entregar um produto novo, um produto diferente, um produto mais econômico, um produto mais verde, mais ambiental, que tem processos de produção mais eficientes, que tem menos risco ambiental. Então, até o meio ambiente perde. Até o meio ambiente perde. Então, quando você faz uma redistribuição de riqueza dessa forma, por imposição, dizendo que isso vai ser bom para os pobres, você está prejudicando os pobres de uma forma muito maior. Muito maior. Mas ordens de grandeza maior. Porque o pobre, ele poderia abrir uma empresa nova, um salão de cabeleireiro, uma padaria, uma banca de jornal, qualquer coisa. O cara poderia abrir uma empresa para receber capital externo, pegar empréstimo, expandir e criar uma empresa lucrativa. O cara poderia fazer isso e não tem a chance. O cara aqui é pobre. Ai, mas isso é muito pouco, porque, meu, é muito pouco nada. A maioria da população é pobre. Você consegue criar pequenos negócios em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Até na favela. Então, isso é um. Uma pequena empresa de internet, meu, um cara que é técnico, um pedreiro, um eletricista, meu, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você prejudica o pobre nisso, impedindo que ele abra uma empresa. Segundo. Toda pessoa é um consumidor. Toda empresa também é um consumidor. Todo mundo na economia é um consumidor, até porque a produção tem como único e final objetivo o consumo. Se você está prejudicando o consumidor, você está prejudicando todo mundo. Todo mundo. E, se você tem, se você aumenta os impostos de uma empresa, que uma empresa tem que pagar, ela vai repassar esses impostos para o preço, vai repassar esses impostos para o consumo, e aí, assim, você tem o que a gente vê, que são os impostos no preço, e a gente tem o que a gente não vê, que são as empresas que poderiam estar funcionando, trazendo produtos mais eficientes, mais baratos e de melhor qualidade. Essas a gente não vê. Essas empresas que a gente não vê, esses produtos que a gente não vê, são os produtos que deixariam a vida dos mais pobres melhor, porque são mais baratos. Ao invés de você pagar R$ 1.200 numa televisão, você pode pagar R$ 400. Você permite que uma pessoa pobre tenha acesso a milhares de bens que vão ser acessíveis só para classes mais altas, a classes que recebem mais. Isso, a meu ver, é exclusão social, no sentido que a esquerda fala. Exclusão social. Você impede que pessoas de uma baixa renda comprem roupas melhores, comprem um tênis de marca, comprem um... sabe? Qualquer coisa. Por quê? Porque tudo isso vira artigo de luxo. Porque tem um preço enorme. Porque você tem um mercado restrito. Isso se aplica a tudo quanto é consumo. Terceiro, o cara que poderia trabalhar numa outra empresa que abriu, olha, eu não quero abrir uma empresa, eu gostaria de trabalhar para uma empresa, eu gostaria de trabalhar, eu quero trabalhar em algum lugar, estou desempregado. Bom, tem um monte de empresa que não abriu, que você não está empregado, que não estão funcionando, porque elas simplesmente não abriram. São as oportunidades perdidas, é o que não se vê. São as empresas que nunca chegaram a existir, porque o cara que ia fazê-las existir, não só o cara, mas o grupo que ia fazer elas existir, esse grupo eu estou falando, o empreendedor que teve a ideia e fez ela tecnicamente viável, tem o o patrocinador dele, o cara que aposta nele, que pode ser tanto um cara milionário, que é amigo dele, ou um desses caras de eventos que aparecem no Sebrae, que coloca um cara com uma ideia nova e um cara super rico, cheio da grana, para poder apoiar novos investimentos e ter um retorno sobre o capital dele, ou um banco que ele pega empréstimo, que é basicamente a mesma coisa. isso, essa reunião, ela não acontece, ou ela tem que ser muito mais benéfica para ela se realizar. Então aí você tem uma perda. Essa perda é menos trabalho, menos oferta de trabalho. E se você tem menos oferta de trabalho, o que acontece? as condições de trabalho são piores. Porque se você não gosta do seu chefe, você não pode mudar de emprego. Tem um monte de gente desempregada. Tem muita gente desempregada. E com muita gente desempregada, a gente consegue pagar o salário que a gente quiser. se você não quer trabalhar por 100, tem um cara ali que consegue trabalhar, que aceita trabalhar por 70, tranquilo. E se eu pesquisar um pouquinho, eu consigo encontrar um que trabalha por 50. Então, seja muito agradecido ao emprego que você tem, tá? Porque se você aumentar impostos, você vai perder esse emprego e vai demorar para achar um outro. Puts! Então, aumentar imposto nunca, nunca, nunca é bom para a economia. Nunca. E imposto sobre herança é pior ainda, porque assim, olha, eu vou deixar de herança para o meu filho uma empresa. Ah, imposto sobre ela. Não, não, mas como assim? Não é uma herança? É. Então, imposto, paga. Quer saber? Eu vou vender tudo que tem na empresa e foda-se. Não vou cuidar mais de empresa. E é mais uma empresa que morre. Então, assim, assim, vocês entendem? Vocês conseguem perceber o quão antiprodutivo antiprodutivo é um aumento de imposto quanto contraproducente é assim, olha, a gente quer ir para a esquerda. A gente quer dar um passo na direção da esquerda. Quando você aumenta imposto, você dá um passo na direção da direita. Aí você fala, nossa, eu tenho que correr para a esquerda com mais força, porque se não, porque olha, eu estou me afastando. Você tenta dar um passo para a esquerda e dá um passo maior para a direita e fala, caramba, eu estou me afastando. Eu tenho que, sabe, e cria um processo, assim, você vai aumentar imposto para sempre e vai acreditar que o Estado vai retornar esse imposto para o mais pobre. Ah é, tem isso também, né? O que eu não falei. Quando você aumenta o imposto para direcionar para o pobre, você está pagando um intermediário. você está pagando, o governo aqui está recebendo esse imposto e dando ele depois para um outro pobre, para um cara que é mais necessitado. Esse governo, ele está cobrando a parte dele pelo serviço, porque ninguém trabalha de graça, né? Porque, olha, a tia do cafezinho tem que receber 10 mil reais por mês. Se não, que vida é essa, né? Ou a juíza que recebia 20 mil reais e considerava isso um salário de escravo, né? Poxa. Então, assim, isso daí são as barbaridades que acontecem com os impostos. São esses efeitos. Então, assim, não existe um aumento de imposto que é benéfico. Não existe. Não existe. Você arranca da economia um bem... Nossa, vamos entrar. um pouco na matemática da coisa. Vamos entrar um pouco na matemática da coisa porque eu acho que isso é necessário. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema da crise de 29 para falar especificamente sobre o imposto, mas eu acho que vale a pena. O que é que... Eu vou falar para vocês sobre um conceito chamado feedback. O que é um feedback? Feedback é uma forma de um sistema se alimentar do resultado que ele dá. Como assim? Vamos pensar, por exemplo... Eu estou pensando agora num caso de feedback. Vamos pensar na bomba de sódio e potássio das células. O pessoal de biologia vai me entender. Você tem nas suas células uma membrana semipermeável. Essa membrana faz a bomba, ela funciona trocando íons de potássio e sódio dentro e fora das células. E ela faz isso de forma a diminuir ou equilibrar a concentração dos dois lados. E ela faz isso para você transportar água de dentro para fora da célula ou de fora para dentro da célula. Quando isso... E o que que acontece? Quanto mais água você transfere de um lugar para o outro, você transfere de onde tem mais água para onde tem menos água ou de outra forma onde tem concentrações você faz isso para equilibrar a concentração quanto mais água você transfere menor a diferença. Certo? Imagina que você tem um um litro de água fora da célula e meio litro de água e... você tem dois litros mais fácil você tem dois litros de água fora da célula e um litro de água dentro da célula e aí essa bomba vai funcionar de forma a transferir a água que está fora para a água que está dentro. quando você tem dois litros para um litro você tem uma diferença de um litro de água aí dois fora um dentro dois menos um é um então a força ou a osmose que acontece vai ser no sentido de pegar a água que está fora e jogar para dentro quanto maior essa diferença mais intensa é essa transferência esse fluxo de água conforme a água vai saindo de fora e entrando na célula essa força vai diminuindo de forma que quando você tem um litro vírgula nove fora e um litro vírgula um dentro essa força é menor mas ainda existe uma diferença então essa força ainda existe e essa força vai continuar atuando depois quando você tem um vírgula seis litros fora e um vírgula quatro litros dentro essa força já está bem fraquinha mas ela ainda existe e essa força vai continuar existindo até que a quantidade de água seja idêntica dentro e fora da célula esse tipo de feedback é chamado de feedback negativo esse feedback ele tenta levar as situações as condições para uma situação de equilíbrio isso daí acontece na grande maioria dos fenômenos mas existe um fenômeno que é oposto ele é chamado de feedback positivo como é que ele funciona eu vou falar do espirro o que que acontece quanto mais vontade de espirrar mais vontade te dá de espirrar e quanto mais vontade te dá de espirrar mais vontade você tem de espirrar é um ciclo é uma espiral que vai se alimentando de si mesma ou a gente pode pensar por exemplo numa bomba atômica você tem um 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 núcleo de urânio plutônio qualquer coisa qualquer substância radioativa e você estoura um deles ele vai liberar um monte de elétrons um monte de prótons um monte de radiação nêutrons e alguns desses nêutrons e assim você estourou um e alguns desses nêutrons prótons partículas vão esbarrar em outras moléculas dessa substância que estão próximas e essas moléculas vão explodir também vão se quebrar também imagina assim que uma substância dessas uma molécula dessas explode outras 4 cada uma dessas 4 vai explodir mais 4 e aí você vai ter um total de 16 o terceiro nível 16 explodindo cada uma dessas 16 vai explodir mais 4 vai dar um total de 64 cada uma dessas 64 vai explodir mais 4 vai dar 256 cada uma dessas 256 vai explodir mais 4 vai dar 1028 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 64 vezes 4 não 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 cada uma dessas 1024 vai explodir mais 4 então assim quanto mais do efeito você tem mais efeito você tem a equação matemática que define esses dois comportamentos são as curvas exponenciais para quem faz engenharia ou matemática ou alguma coisa muito ligada à área de exatas vai reconhecer esse número como o número e ele aparece nessas equações ele aparece em todos esses fenômenos conchas tudo que é circular na natureza isso daí acontece por quê? porque você tem e esse fenômeno essa explosão ela acontece de forma exponencial o ele tem esse atributo exponencial então conforme o tempo vai passando isso vai aumentando rapidamente rapidamente imagina o seguinte nessa explosão atômica se ao invés de quatro moléculas diferentes eu pego 25% e cobro o imposto e tiro ela da reação química o que é que acontece? a minha progressão ela vai começar a aumentar de uma forma mais lenta qual mais lenta? 25%? vamos fazer a conta na primeira reação você tem um na segunda reação no segundo nível você tem três cada uma das três vai afetar mais três você tem nove cada uma dessas nove a gente vai afetar mais três você vai ter 27 nesse ponto a gente já estava nos 32 eu acho depois você tem vezes três de novo 27 vezes três dá 81 ai não a gente não estava no 32 a gente estava no 60 já a gente está comparando eu tive até que pausar o vídeo para montar a tabela para vocês primeiro para eu não me confundir segundo para mostrar para vocês como que esse resultado é muito pior do que eu imaginava eu nunca tinha feito essa conta desse jeito no primeiro nível quando a gente compara a primeira a primeira reação química que a gente analisou é a seguinte quatro quatro moléculas cada molécula explode mais quatro ai no primeiro nível a gente tem quatro no segundo 16 terceiro 64 etc quando a gente cobra 25% de imposto sobre essas reações químicas e confisca 25% do produto delas e fala olha essa explosão que ia para a economia agora essa explosão vem para o governo e o governo vai se alimentar dela para se manter viva para fazer redistribuição de energia sei lá então ao invés de quatro moléculas a gente vai ter efetivamente cada molécula explodindo três no primeiro nível a gente está comparando quatro de um lado com três do outro no segundo a gente está comparando 16 com 9 no terceiro 64 com 27 no quarto 256 com 81 no quinto a gente está comparando 1024 com 243 nesse ponto o lado que tem 3 está tão mais atrasado que o lado que tem 4 que ele precisa de um ciclo inteiro que ele usa um ciclo inteiro a mais e ainda não consegue atingir o resultado que você tinha no ciclo anterior a gente pode imaginar isso como gerações na primeira geração ou no primeiro ano ou sim qualquer humanidade na primeira geração de seres humanos a gente produz 4 na segunda a gente produz 16 na terceira 64 no governo que tem imposto na primeira geração a gente produz 4 o governo pega 1 a gente tem 3 para reinvestir e isso eu estou sendo até generoso porque eu estou cobrando imposto não, eu estou cobrando um impostinho sempre na verdade eu estou sendo generoso estou sendo generoso na segunda geração cada uma das moléculas não, está certo está certo 3 vezes 4 é 12 você com visca 25% sobra 9 está certo cobrando imposto certo sempre o que acontece você vai ter 3 de produto na primeira geração 9 de produto na segunda 27 de produto na terceira no outro governo onde não tem imposto na terceira geração já estão com 64 cobrando 25% de imposto ao longo de algumas gerações a sua produção já caiu para menos da metade bem menos da metade metade é 32 você está em 27 aí na quarta geração a gente está comparando 81 com 256 é menos de um terço depois 243 243 contra 1024 é menos de um quarto e assim por diante na décima geração a gente está comparando um milhão mais de um milhão na verdade mas estou arredondando um pouco mais de um milhão contra um pouco mais de 59 mil esse é o efeito de uma curva exponencial ela cresce muito, muito, muito rápido e se você permite que ela cresça você de repente está em uma condição de vida muito, muito mas muito maior do que você já presenciou antes quando você taxa imposto você fatia você corta essa curva exponencial e não permite que ela cresça você fala não, olha graças a essa graças a essa minha intervenção os pobres estão melhor não, não estão se você não permitisse que isso acontecesse daqui a dois dois passos de tempo esses pobres iam estar muito mais ricos do que os ricos de hoje mas graças a essa sua intervenção aumentando o imposto você tanto tirou riqueza dos ricos eles estão mais pobres e os pobres também estão mais pobres do que um estar economia é isso economia é você prever os recursos olhar os recursos que você tem e falar se eu adotar esse caminho qual vai ser o resultado se eu adotar esse caminho qual vai ser o resultado daqui a cinco anos em um resultado você vai ter um crescimento gigante no outro não ah, mas você teve uma igualdade maior na renda de que adianta você ter uma igualdade na renda hoje se daqui a cinco anos você podia ter todo mundo muito mais rico muito mais rico não adianta de nada você está pegando um benefício hoje que você ia ter um benefício muito maior lá na frente então assim a esquerda diz que defende o pobre mas ela só atrapalha só atrapalha só prejudica quemizianismo só prejudica beleza? eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham se entretido espero que a minha analogia com a bomba atômica tenha ficado clara com reações nucleares tenha ficado clara beleza gente? espero que vocês tenham gostado se divertido se entretido uma ótima noite para todos vocês vocês